Ia Murano foi uma mulher que usou o chá e o veneno para matar suas amigas e ficar com o dinheiro delas. Ela foi a primeira assassina em série da Argentina. Eu sou Marini Matias e antes de começarmos, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, pois dessa forma a gente consegue mensurar se vocês estão gostando do nosso conteúdo. Ia Murano, nascida em 1925 na Argentina, parecia ser uma mulher comum. Ela levava uma vida discreta, dedicada à família e às atividades cotidianas. No entanto, por trás de sua aparência inofensiva, escondia-se uma mente sombria e calculista. Murano cresceu em uma família modesta e desde cedo demonstrou interesse por plantas e ervas medicinais. Ela desenvolveu um conhecimento profundo sobre os efeitos dos venenos naturais em suas aplicações. Com o tempo, essa fascinação se transformou em uma obsessão e ela começou a experimentar diferentes substâncias tóxicas. A Ia vinha aperfeiçoando seus métodos desde quando ela era mais jovem, então ela tinha como hobby realmente é colocar essas substâncias que ela fazia em alimentos para torná-los imperceptíveis quando alguém provava ou comia algo que ela havia preparado. Sua obsessão por plantas e ervas medicinais permitiu-lhe adquirir um conhecimento profundo sobre os efeitos dos venenos naturais e suas aplicações. Além de utilizar os seus venenos em alimentos e até mesmo em bebida, ela começou a aperfeiçoar os seus métodos e começou a colocar esses venenos em objetos pessoais das vítimas. Então ela colocava em escova de dentes, em roupas, em objetos que as pessoas utilizariam no seu dia a dia. Realmente para entender se essa forma também ela conseguiria envenenar a pessoa ali que ela estava usando como vítima no momento. Essa abordagem que ela utilizava para acabar tirando a vida das pessoas era muito difícil de ser detectada. Até porque as vítimas que ela escolhia eram pessoas mais de idade, mais vulneráveis. Então os sintomas de envenenamento, eles se misturam muito com outros sintomas de doenças de realmente de uma idade mais avançada. Então isso dificultou por muitos anos que a polícia suspeitasse dessas mortes. Então ela não tinha uma investigação. A pessoa falecia e não tinha uma investigação mais detalhada do que realmente poderia ter acontecido com elas. Uma das táticas mais assustadoras de Ia Murano era a disseminação de venenos por cartas e presentes envenenados. Ela encontrava prazer mórbido em enviar correspondências contendo substâncias tóxicas, muitas vezes disfarçadas em pó, líquido ou pequenos objetos. As vítimas, ao manipularem os presentes ou abrirem as cartas, eram expostas ao veneno mortal. Essa crueldade meticulosa de Ia Murano fez com que suas vítimas sofressem em silêncio, sem saberem que estavam sendo envenenadas por alguém que confiava. Sua capacidade de manipular venenos e evadir a detecção durante tanto tempo é um dos aspectos mais chocantes desse caso de assassinato em série. Seu método e escolha também da vítima, muitos suspeitam que eram por conta de dinheiro. A Ia era conhecida por fraudes. Ela pegava o dinheiro de amigos e até pessoas próximas, dizendo que ia reinvestir em algumas outras coisas, mas ela não tinha como objetivo devolver o dinheiro das vítimas. Então as mulheres que ela acabou tirando a vida eram mulheres que ela estava devendo dinheiro. A polícia suspeitou que ela realmente cometeu esses atos porque ela não queria devolver esse dinheiro. Então como que ela fazia? Como ela já vinha aperfeiçoando seus métodos há um tempo, ela convidava essas amigas para tomar um chá. Então esse chá poderia ser na própria casa dela ou até mesmo na casa dessa amiga. E durante esse chá ela utilizava até um conjunto de chá bem bonito ali, personalizado, onde ela colocava substância e dava para suas amigas beberem. Então ali ela realmente conseguia tirar a vida delas sem levantar grandes suspeitas. Após uma das mortes que ela havia cometido e que inicialmente foi considerada uma morte natural, a família começou a achar que não poderia ter acontecido dessa forma. Começou a eles realizarem algumas investigações realmente e conversaram com o porteiro dela que disse que a última pessoa que viu a vítima foi a Iá. Com o depoimento da família e também do porteiro que disse que a Iá saiu do apartamento da vítima com uma nota provisória, dizendo ali que ela deveria pegar algum dinheiro da vítima, a família pediu para que o corpo dela fosse exumado. Sendo assim, na segunda autópsia foi detectado que tinha cianeto no corpo. Dessa forma, a polícia teve a confirmação da suspeita da família. Sendo assim, eles começaram a investigar outros crimes que tinham acontecido muito similares, principalmente de pessoas ligadas à Iá. Os investigadores começaram a reunir pistas e evidências que ligavam Murando aos crimes. Foram coletadas amostras de alimento, bebidas e objetos pessoais das vítimas para análise laboratorial. Especialistas forenses examinaram minuciosamente os corpos em busca de sinais de envenenamento. Conforme as evidências se acumularam, testemunhas começaram a surgir, relatando comportamentos suspeitos de Murando e conexões entre ela e as vítimas. Depoimentos de sobreviventes que tiveram encontros com a envenenadora também foram essenciais para a construção do caso. Com a investigação, a polícia chegaram em nome de mais duas vítimas, Nilda Gambá e Leila Formizando, que durante a investigação, eles descobriram que ela também devia dinheiro para elas. Elas foram exumadas e, como a primeira vítima, também encontraram rastros de cianeto em seu corpo. Finalmente, as autoridades reuniram provas suficientes para prender Iar e o Murano. Em um momento de grande impacto, ela foi capturada e levada sob custódia. O caso de a envenenadora silenciosa estava prestes a ser desvendada, mas ainda havia muito mais a ser revelado durante o julgamento e a condenação. Mesmo com todas essas provas e depoimentos, no primeiro julgamento, em primeira instância, ela foi absolvida. Mas no ano de 1985, finalmente, ela foi condenada pelos crimes que ela havia cometido. Em um dramático desfecho, Iar Murano foi presa e levada a julgamento. Durante o processo, o júri ouviu depoimentos detalhados das vítimas sobreviventes, além da especialista em envenenamento. As provas apresentadas foram contundentes, levando o veredito de culpada. Murano foi condenada por múltiplos assassinatos e setenciada à prisão perpétua. Esse crime ocorreu há muito tempo, quando ela foi condenada em 1985. No entanto, ele veio à tona novamente, porque o seu filho deu uma entrevista recente a um programa informando que ele recebeu o jogo de chá que a sua mãe utilizava em seus crimes. E o depoimento é muito emocionante. O filho dela conta como foi a sua trajetória com a mãe, o que ele sentiu em relação à sua condenação, como que ele vê ela nesse momento. E ele conta que ela sempre foi uma mulher muito fria, não foi uma mãe muito presente, muito carinhosa. Que, inclusive, ele lembra de um episódio, onde a sua mãe preparou uma refeição pra ele, como se fosse um lanche, deixou em cima da mesa e, no momento que ele foi dar a primeira mordida, ela tirou esse lanche da mão dele e colocou pra jogar fora. Ele acha, nesse momento, que ela poderia estar pensando em envenenar e acabou se arrependendo ali no último momento. Ele também descobriu, durante a sua vida, que o homem que ele considerava ser o seu pai não era seu pai biológico e ela morreu sem contar pra ele quem que era realmente o seu pai. Ele também descreve que ela era uma mulher muito fria, que aplicava golpes em todas as pessoas, que ela também não demonstrava nenhum carinho, não só pelas pessoas, mas também pelos animais. Após a sua condenação, ele entregou esse jogo de chá para um amigo, uma amiga dela, que guardou, nem chegou a abrir esse aparelho, ficou guardado lá há muitos anos, e eles devolveram pra ele recentemente. Com essa atitude, ele informou que ele não queria ficar com nada da sua mãe. Ele vem trabalhando durante todos esses anos, ele também informou que ele sofreu muito bullying, até pelo que a sua mãe fez, por conta da sua história, então ele aprendeu artes marciais, trabalhou como ator, trabalhou em diversos lugares, mas ele sempre foi muito procurado pra falar a respeito da sua mãe, por ser conhecida ali como a primeira serial killer da Argentina. Então ele acabou escrevendo um livro e contando como que era ser filho dela, e isso acabou até virando um filme. Quando ele recebeu o jogo de chá de volta, ele ficou pensando em jogar fora, ou até mesmo deixar guardado, pra que ninguém mais tivesse acesso a isso, mas como ele é padrinho de uma instituição que cuida de animais, e lembrando que a sua mãe não gostava de animais, e realmente era uma mulher muito fria, e ele é uma pessoa completamente diferente, ele resolveu fazer um leilão, e pegar todo esse dinheiro arrecadado, e doar pra essa instituição, pra realmente ajudar os animais. Ele disse que o intuito realmente é pegar uma história tão triste, onde abalou diversas famílias, e ajudar realmente alguém que precisa, nesse caso, os animaizinhos. Martin, agora com 40 anos, ele vem aí realmente criando sua própria história, mas no momento ele criou até um canal com seus amigos, pra contar crimes reais, histórias que acontecem ali na Argentina e no mundo, pra que realmente eles busquem uma forma de contar esse tipo de história, sendo que ele cresceu, né, no meio de uma história tão trágica. Quando questionado também qual aditivo ele daria pra sua mãe, ele respondeu que a única palavra que cabe pra ela é má. Yaya Murano passou alguns anos na prisão, mas em 1993, a sua pena foi reduzida, e ela recebeu a liberdade. Em determinado momento, surgiram rumores sobre a detetorização de sua saúde, e a gravação de doenças. Em 2014, Yaya Murano faleceu. Detalhes sobre a sua morte não foram divulgados. A única coisa que se sabe é que ela faleceu em Buenos Aires, livre. O caso de A Envenenadora Silenciosa chegou ao fim, mas seu legado de terror e mistério permaneceu até hoje.